Música Voltei gente com um vídeo super requisitado aqui no canal E eu admito que eu estou com um pouquinho de vergonha de mim mesma De não ter feito esse vídeo antes Porque ano passado eu sofri muito pra escolher que faculdade eu ia fazer Antes eu tava em dúvida entre arquitetura e design E depois eu tava em dúvida entre os tipos de design E eu queria muito achar vídeos que explicassem os cursos e falassem um pouquinho deles E eu não achei, eu realmente tive bastante dificuldade de ficar procurando no Youtube assim Arquitetura vs design, sabe? Que eu queria que a resposta surgisse na minha cara Porque tava muito difícil tomar essa decisão Mas no final das contas deu tudo certo, aqui estamos E eu vou falar pra vocês sobre o curso que eu faço, que eu entendo então né Que é o design Daí vocês me perguntam, mas Fernanda que design? E aí que tá gente, o meu curso é design bacharelado É uma graduação de design generalista Ele pega tanto design gráfico quanto design de produto Que pra mim é ótimo, porque além de eu ser uma pessoa indecisa Eu também gosto de tudo, real Então antes de entrar eu tava em dúvida Porque eu realmente gostava de coisas dos dois Do gráfico e do de produto E agora estando na faculdade Eu continuo descobrindo que eu gosto das duas coisas Que são bem diferentes Então eu vou até falar um pouquinho delas Pra caso aí onde você mora as opções de faculdade sejam separadas É um curso difícil de achar Inclusive eu não sei se a minha faculdade mesmo vai continuar dando eles Eles têm a tendência de separar assim E você encontra design de tudo que é coisa Mas eu vou estar falando pra vocês sobre o meu específico mesmo Porque varia muito de faculdade pra faculdade Então pra você que tá aí nessa fase Tentando descobrir o que você quer e tudo mais Minha dica é isso Pesquisa as faculdades que você vai aplicar mesmo Como é o design, como é o curso Do matéria que você queira Lá Porque de faculdade pra faculdade Muda bastante, varia E eu descobri isso bem em cima da hora E eu também vou estar respondendo as dúvidas de vocês Que eu perguntei lá pelo stories O que vocês queriam saber Caso você ainda não me siga Esse aqui é o meu Instagram Então eu queria começar por uma dúvida bem básica que eu tinha Que era qual a diferença de design e arquitetura E hoje, estando no design Conhecendo pessoas de arquitetura Eu digo que é toda Antigamente eu achava que eram cursos mais próximos Inclusive eu tava indo pra arquitetura Por gostar da parte do design Mas basicamente é o seguinte Vai pra arquitetura se você gosta mesmo de construção Gente, eu não sei se eu não pensava nisso antes Mas construção, prédio, casa Eu até acho Eu gosto muito do elemento da arquitetura Mas a coisa é mais do design da arquitetura mesmo Sabe? Tipo, mais o visual E não tanto a parte de urbanismo Então se você gosta mesmo dessa coisa de estudar a cidade Como se forma a cidade Como organizar a cidade Como construir um prédio Como cair pra cima Deixar ele em pé Vai pra arquitetura Mas agora Se você já curte mais a coisa do desenho mesmo Da coisa mais criativa Não presa à construção Vem aí para o design Eu particularmente amo que o design abrange muitos setores E tem muitas possibilidades pra você trabalhar dentro do design Tanto que tem cursos muito diferentes Tem curso de design de joias Tem design de interiores Tem design de moda Daí tem de produtos Tem mil e um designs Então eu escolhi o design justamente pela possibilidade De poder trabalhar muita coisa Eu ter várias opções E poder decidir depois Então esse foi bem por cima Assim o que eu sei Eu até gostaria de fazer um vídeo mais pra frente Comparando a arquitetura e design mesmo real Com algumas amigas minhas que fazem arquitetura Então se você se interessa por esse vídeo Comenta aqui embaixo pra fazer Pra me lembrar Não deixa eu esquecer E fala o que você quer mesmo Então agora eu vou falar um pouquinho da diferença Entre o design gráfico e o design de produto Que eu até acho que são os cursos que você mais encontra No Brasil Tem outro tipo design digital Design de joias como eu falei Mas eles nem sempre são cursos fáceis de achar E muito menos nas públicas como é a minha Então o design gráfico ele vai lidar com imagem Ele vai estudar tudo Desde a base da imagem Você vai estudar o que as cores significam Você vai estudar desenho Você vai estudar como tratar a imagem Fotografia Várias coisas do tipo Então pensa na coisa da imagem mesmo Do visual Você vai focar bastante em web design Você vai ter matérias de como criar sites E também como criar tipo propaganda Revista, editoração Pensa assim nessa linha Entendeu? Visual Agora já pro design de produto Esteja preparado pra estudar bem a fundo Os materiais Tipo madeira, metal Você vai focar bastante nisso E também aprender sobre o mercado Sobre a indústria E claro Você também vai ter aulas de desenho Mas vai ser mais focado pra coisa do produto De desenvolver uma ideia E colocá-la em prática Na realidade Então você vai ter que ter mais noção de protótipo Mais noção do físico mesmo E essa é uma coisa que eu gosto bastante de produto Essa coisa de você poder criar uma coisa física 3D da sua cabeça E que no gráfico você também vai ter Mas vai ser mais em forma de impressão Vai ser mais em forma de uma revista Ou você vai imprimir um livro, uma capa, coisas do tipo Bom, uma dúvida que todo mundo tem é Precisa saber desenhar pra fazer design? E a resposta é não Não no sentido que você pode entrar E vai ter sim aulas de desenho A diferença é que se você já desenha Você vai ter mais facilidade Então você vai poder meio que se preocupar mais com outras matérias Enquanto a pessoa que entra sem saber desenhar Vai ter que se dedicar bastante pra essas matérias de desenho Mas não é impossível não A minha dica seria Comece a praticar desde agora Se você sabe o que você quer é isso Comece a praticar Desenho é prática Vê videoaula no Youtube se você quiser E vai praticando que pode ser que te ajude na hora da faculdade Você ter mais desenvoltura Tipo, se sentir mais confiante pra ir lá e fazer os trabalhos Agora um pouquinho sobre as matérias É importante eu já falar aqui Que eu ainda tô no segundo período Isso é, no segundo semestre da faculdade Então esse primeiro ano Eu acho que de praticamente todos os cursos Tem bastante matéria introdutória Que elas vão te preparar Para as matérias mais específicas do seu curso mesmo Mas claro né Que como você vai entrar e vai ter que fazer esse primeiro ano Eu acho que ainda é válido Bom, uma coisa que eu queria muito que alguém tivesse me falado Foi no primeiro semestre Quando eu peguei a minha grade de horários O meu currículo assim Eu vi lá que tinha uma matéria chamada Desenho Lembrando que de faculdade pra faculdade O nome das matérias mudam Então tava lá né A matéria desenho Eu pensei, cara eu vou amar essa matéria Eu amo desenhar Eu estava errada O que aconteceu é que a matéria de desenho Era desenho técnico Que é uma matéria que para mim Não foi assim tão agradável Basicamente no desenho técnico Você aprende o traçado Como usar as lapiseiras do jeito mais correto que tem E você tem que ficar repetindo bastante os exercícios E tem professores que são muito exigentes Mas é uma matéria que não tem jeito Inclusive até engenheiros Eu já soube que também fazem essa matéria E faz parte Eu vou mostrar pra vocês Eu não tô aqui com a minha pasta dos desenhos que eu fiz E o que você aprende é por exemplo Como construir uma forma com nove lados Que um computador faria pra você em três segundos Mas tudo bem Você vai aprender a fazer isso Do jeito bem mais complicado Que é super ótimo também Se você quiser saber isso Aqui por exemplo é o letreiro técnico Que a gente tem que aprender Pra todo mundo ter uma letra padrãozinha Bonitinha E aí tem umas coisas que eram menos insuportáveis E outras mais Aqui por exemplo é uma máquina Que a gente teve que simplesmente copiar E é isso É pro pessoal lá teoricamente da indústria Entender nosso desenho Mas se você gosta de desenho Não se preocupe Que no primeiro semestre teve sim Só que no caso se chamava representação Então representação era o mais parecido com desenho Que a gente tinha E era tipo Ah, trabalhar luz e sombra Foi basicamente grafite no papel sulfite mesmo Foi aquele desenho bem iniciante Digamos assim E outras matérias É por exemplo Teoria da cor Que foi a minha matéria preferida Que foi aprender tudo sobre as cores O que elas significam E mil e uma coisas loucas Que a gente nem imagina Eu também tive composição Comunicação oral escrita E materiais e processo de fabricação Que essa foi a matéria mais de design de produtos Que a gente teve mesmo Que vai depender muito de faculdade pra faculdade E também de professor pra professor Isso é uma coisa que você aprende na faculdade O professor é tudo Por exemplo Nessa matéria de materiais e processo de fabricação A gente aprendeu tudo sobre madeira e metal também E no caso meu professor ele era legal E a gente fez isso Não todo mundo Cada um fez um caixote Na real isso é um porta celular Cada um fez um porta celular Do jeito que queria Eu fiz o meu em forma de caixote Mas enfim A gente foi pra modelaria E a gente aprendeu a usar serra A gente aprendeu meio que a trabalhar com a madeira mesmo Sabe? Na prática pegar o material Mas isso foi o meu professor O outro professor da outra turma Por exemplo Não fez isso Ficou mais na parte teórica mesmo Mas ao longo da faculdade Você vai podendo escolher Quais matérias você quer fazer E com que professor Então claro Uma dica é Pesquise o professor antes Porque isso vai fazer bastante diferença Na experiência que você vai ter com essa matéria Agora no segundo semestre A gente tá basicamente dando continuação As matérias que a gente já tinha E algumas novas acrescentaram Como é o caso de ilustração Meu amor Minha matéria preferida Que a gente tá aprendendo As técnicas de desenho Então a gente tá aprendendo a usar aquarela Giz pastel Guache E lápis de curso Outra matéria que a gente tá dando continuidade É geometria descritiva Mas eu já sei que não é todo curso que tem Inclusive lá na minha faculdade Já tão querendo tirar essa matéria do currículo Mas esteja preparado sim Pra estudar geometria Essa é uma coisa mais teórica que tem no design Que é você saber Geometria Eu não sei nem explicar Geometria descritiva em específico É uma coisa bem complicadinha Bem lógica Mas basicamente Tem planos Tem pontos E tem figuras E daí você tem que dar um jeito De descobrir onde tá todas essas coisas Mentalmente encaixadas E transferir pro papel Sério gente Eu não faço ideia de como explicar essa matéria Melhor que isso Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Os trabalhos que eu já fiz Então eu vou falar um pouco mais Das matérias que eu não lembrei ainda Que eu já fiz e que eu faço Mas eu já vou adiantando Algumas matérias que eu sei que eu vou fazer Por exemplo Animação Que eu tô muito animada Fotografia Modelos e maquetes Daí eu acho que a coisa do design de produto É mais pra matérias de projeto Que eles chamam Que pra falar bem a verdade Eu não sei explicar muito bem Mas é você criar as coisas lá O projeto do zero Até a coisa mesmo E claro Você também vai ter matérias Que todos os cursos tem Pra você se preparar pro TCC Que é metodologia da pesquisa Eu já tive uma dessas E não é legal E além de todas essas Ainda tem as optativas Que são várias E várias pra escolher De assuntos até diferentes Mais específicos Tipo design teatral Ou coisa da cenografia Mas isso também varia De faculdade pra faculdade Se você escolher um curso De design mais específico Ou não Então pra você saber isso Entra no site da sua faculdade Que você vai aplicar E vê a matriz curricular Do curso que você tá querendo Vê inclusive as optativas Pra saber que opções você vai ter Então agora eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho dos meus trabalhos Na verdade Em teoria da cor Essa foi uma das coisas que eu fiz Que é o círculo cromático Ainda tá sem a parte aqui de dentro Mas enfim O meu ficou assim Eu uso de decoração no momento E pode até parecer Que não teve sofrimento Incluso nesse aqui Mas em taguache É muito difícil Mas eu achei isso aqui Super legal Gente infelizmente Eu não vou poder ficar Explicando pra vocês O que cada trabalho Significa Senão ia demorar Um século E você também Vai fazer faculdade Pra isso Mas aqui são Algumas coisas Trabalhos de teoria da cor Esses aqui São trabalhos De composição Esses aqui São trabalhos De representação Olha Geometria descritiva Eu vou só mostrar isso Porque assim Mas nem sempre é chato Em geometria descritiva Na verdade A gente fez uma coisa Que tá bem legal A gente teve que desenhar Figuras Em formato de projeto E daí a gente teve que Trocar entre a gente Na sala aleatoriamente E a gente teve que Construir o projeto De outro em papel Então eu acabei fazendo Essa tomada E ela ficou bem fofinha até Outra matéria Que eu não falei ainda É a história da arte E esse é o meu caderno Eu não sei se eu já mostrei pra vocês Mas eu acabei optando por Não só escrever Mas ilustrando as aulas também E se você é o tipo de pessoa Que já fica desesperada Já pensa Meu Deus Eu não vou conseguir fazer isso Separa que você consegue, tá? Todo mundo aprendeu Deu tudo certo E agora os meus preciosos Meus trabalhos de ilustração Mas eu também queria mostrar Muito pra vocês Um trabalho que eu fiz Pra processos de produção gráfica Que é outra matéria Que eu também acho bem legal Que é sobre impressão E tudo mais Eu fiz uma revista Bem pequenininha Assim Sobre objetos Da saga de Harry Potter É muito fofa Eu não tenho ela aqui Porque a professora Ainda não devolveu Mas eu vou colocar Algumas fotos De trabalhos digitais Que eu fiz Aqui Ah, já tinha que esquecer de falar isso Outra matéria que eu tô tendo Bem legal agora Computação gráfica Que é aprender a usar Illustrator InDesign Photoshop É aprender a usar O software mesmo Então não se preocupa Que na faculdade Você também aprende tudo isso Agora finalmente Os de ilustração Vocês estão preparados? Vocês não estão preparados? Então a gente começou com Esferas O lápis de cor Fica refletindo Depois vamos pro Michael Zaschke Em lápis de cor Daí eu fiz esse stitch Preto e branco E depois colorido Não sei se você está conseguindo E daí a gente passou Pra aquarela Fizemos esses gnomos De um ilustrador E depois Eu fiz esse pixie Do Harry Potter Em aquarela também E nessa matéria A gente na verdade A gente faz o decalque Então a gente não desenha Por exemplo Essa era a nossa imagem De referência E essa foi a minha aquarela Então eram esses os trabalhos Que eu tinha pra mostrar pra vocês Eu provavelmente esqueci De alguma coisa ou outra É bastante coisa Pra um vídeo só Mas eu espero Que vocês estejam aí Conseguindo tirar as informações Que vocês queriam Que esteja ajudando Qualquer dúvida Manda aqui nos comentários Eu espero de coração Que esse vídeo tenha ajudado vocês E se você precisa De alguma outra ajuda De algum outro tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Sugestão Que eu posso fazer E eu sei bem Pelo que vocês estão passando Vai dar tudo certo Pessoal do vestibular Vocês vão conseguir Vocês vão se achar E também se errar Na primeira vez Se o curso não for aquele Tenta de novo E muda Não tem problema Vai dar tudo certo no final Então se você gostou Por favor Não esquece de me contar Avalia aqui embaixo Se inscrever Aquela coisa toda Que você já sabe E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau